Olhas Tóquio perdi, tu não me olhes assim Porque o teu olhar tem ópio Tem quebras no sequinóceos Pitadas de gergelim Mas se isto é fado Ponho o gergelim de lado Vou buscar o alecrim E tu sempre olhar para mim Como se alecrim aos molhos Atraíssem os teus olhos Não tenho nada com isso Alguém que quebre este enguiço Que eu não respondo por mim E já estou quase a trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Se isto é fado Não é um fado normal A trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Não é um fado normal Vou por lugares Nunca antes visitados E há que ter alguns cuidados Porque o bússola não há E baralham-se os sentidos Se andamos ao Deus dará Sem sentenelas nos olhos Vou confiar no ouvido E nada vai estar perdido Mas se isto é fado Vou entristecer o quadro Pratão de cinza acordado Que eu não quero exagerar No meio do novo eiro Teimo a enfer o teu olhar Que sem não ser derradeiro Alguma coisa se solta Que talvez não tenha volta E já estou quase a trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Se isto é fado Não é um fado normal A trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Não é um fado normal Não é um fado normal E já estou quase a trocar o mal pelo bem e o bem pelo mal Se isto é fado, não é um fado normal A trocar o mal pelo bem e o bem pelo mal Não é um fado normal Se isto é fado, se isto é fado Não é um fado normal Não é um fado normal Não é um fado normal